Casa Design, oferecimento Estúdio Illume, Alberto Medeiros Fotografia, Qualitec Esquadrias em PVC e Milênio Móveis e Objetos. Hoje é quinta, 10 de fevereiro de 2022, dia de Casa Design. Continuaremos com a nossa retrospectiva, mostrando os ambientes da Casa Cor 2021. É agora, no Casa Design, sua revista eletrônica que leva inspiração para você. Gravado aqui, na Milênio Móveis e Objetos. Hoje teremos a arquiteta Lorena Zeveito, apresentando os banheiros funcionais da Casa Cor. Exatamente, Marcelo. Vou ter o prazer de apresentar para vocês agora o meu ambiente na sexta edição da Casa Cor. Esse ano, para desenvolver o projeto dos banheiros, eu usei como tema o momento que nós estávamos passando, a pandemia. Era um momento onde nós não queríamos tocar em nada e queríamos que a higiene fosse utilizada a todo momento. A gente precisava disso para viver esses momentos que estávamos passando. Diante disso, eu utilizei uma cor monocromática, o cinza, que representava esse momento nublado que a gente estava vivendo, onde a gente não sabia o que ia acontecer. E, devido a isso, eu coloquei alguns pontos específicos nesse projeto. A automação foi um ponto-chave dentro do meu ambiente, justamente por esse momento que a gente estávamos passando e não queríamos tocar nas coisas. Então, diante disso, eu trouxe toda a automatização que a DECA poderia nos proporcionar. O vaso sanitário, ele é automatizado. Não precisa tocar em nenhuma parte dele para que seja acionada a descarga. As torneiras têm a mesma tecnologia. Basta aproximar sua mão e a água será acionada. A inovação também se veio através dos espelhos, onde trouxemos com LED e som. Para a proposta da bancada, utilizei um design diferenciado do que costumamos ver. Quis trabalhar algo como se fosse um aparador. E o material também, que é um material extraído aqui do interior do Rio Grande do Norte, onde a pedra utilizada é um xisto. Para o revestimento, eu escolhi o tijolinho, onde naquele momento ele simbolizava a construção, o que a gente queria ter tudo novamente do que tínhamos na pandemia. E o paisagismo, que a gente não poderia esquecer. Tínhamos que trazer vida. A vida é o que trazia esperança diante de tudo que estávamos passando. Já na iluminação, trabalhei com pontos específicos e arandelas, para fazer um toque diferenciado nas paredes. No piso, eu trabalhei um cimento queimado, bem como também levei esse cimento queimado através da pintura nas paredes e no teto. A intenção era realmente mostrar um quadrado do que a gente passou esses momentos que estávamos dentro de casa, em um ambiente fechado. Na fachada, eu queria trabalhar algo novo. Então, eu convidei um artista plástico para desenvolver também algo referente a uma série que ele estava fazendo, que se tratava sobre a pandemia. É um trabalho feito em três camadas de concreto, onde é esculpido essa arte. Espero que vocês tenham gostado de tudo que viram. Quero deixar aqui o meu agradecimento a todos os meus fornecedores e, em especial, à Construtora Vertis. E você, venha nos visitar pessoalmente. Estamos abertos de terça a domingo, das 16h às 22h. Ambiente funcional, com muita tecnologia e, sem contar, a beleza, né? Parabéns, Lorena. Isso mesmo. Parabéns também a todos os parceiros de Lorena nesse lindo projeto. Mas por hoje é isso. E aproveite, se inscreve, acione o sininho e, principalmente, compartilhe com todos os seus amigos. E até sábado. Se inscreve, compartilhe e acione o sininho para receber as nossas notificações. Até sábado. Casa Design Milênio Móveis e Objetos Avenida Nascimento de Castro, 1805 Lagoa Nova Milênio Móveis e Objetos